Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Aê, acabou, pessoal. Terminou. Aê, galera, esse é bom. Boa, muito obrigado ao Cabeça no Wai-Tai, ao próprio Bahia do time. E o vencedor, por resistência, é Thiago Silvestre, dólar azul. Aê, galera, esse é bom. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vem. 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 Não conseguem ver o melhor que eu não tenho. Vem. 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 Vamos. Vamos. A na frente de Deus. sem bater no mundo troca por favor, coordenadores Obrigado, Thiago! Nem qualquer um que sobe aqui pra dar um show desse pra você, não, hein? Muito obrigado ao Thiago, ao Breno, ao CT Plus, mas tá aí ao Box Paris. E o vencedor com o nocaute técnico no final do segundo round é Breno Odexera! Odexera, odexera! Boa, Boa! Oi, oi, oi! Oi! Vamos trabalhar, Boa! Vamos trabalhar, Boa! Boa, Boa! Pico, Pico! Aplausos 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 Boa pessoal, parabéns A equipe Bupa no time, professor Gabriel, muito obrigado ao Cabeça e ao Anderson Fernandes E o vencedor Por KO no Couch no segundo round Henrique de Almeida Aplausos Aplausos Aplausos